Tudo bem? Nesse breve vídeo, eu tenho um importante recado para você que deseja inibir a sua fome em até 63% e acelerar seu metabolismo. Você conhece o Pitaya Caps? Não ficarei surpresa se me informar que não, mas fica tranquila. Irei te mostrar o mais novo composto natural do mercado da beleza. Sim, exatamente. Mas antes, vamos ouvir o que usuários reais falam sobre o mesmo. Temos aqui dois depoimentos reais de pessoas que estão ingerindo a fórmula do produto. Primeiro depoimento, fico muito grata com o atendimento de vocês. Eu agradeço. Obrigada. Bom dia, já recebi meu produto. Estou muito feliz e me programando para o próximo pedido para completar os seis vidros e vou comprar com vocês. Muito obrigada e deixo aqui o meu elogio pelo atendimento e comprometimento. Continuem nesse caminho, é tudo de bom. Vocês são nota 10, atendem prontamente. Obrigada. Segundo depoimento e diz, bom dia, o produto chegou. Estou me sentindo em três dias, há mudança incrível na pele. Que maravilha, fico muito feliz. Quais as vantagens que você terá ao ingerir o produto? Dentre tantas e inúmeras vantagens e benefícios que somente o Pitaya Caps original fornecerá a você, citarei os principais aqui. Ele vai bloquear e vai queimar sua gordura corporal, vai controlar seu apetite, vai acelerar o seu metabolismo. Ele é um detox natural e seguro, vai revitalizar sua energia e humor, vai combater as celulites, vai dar um rejuvenescimento a sua pele e também vai controlar a sua ansiedade e depressão. Garanta agora seu composto Pitaya Caps na super oferta. E aqui está as melhores opções no site oficial do Pitaya Caps, onde você fará o pedido do produto 100% original. Já deixo o alerta aqui que o Pitaya Caps poderá ser vendido em outras plataformas, como LX, Marketplace, Mercado Livre e muitos outros. Só que nessas plataformas o Pitaya Caps que está sendo vendido lá é um produto falsificado, é réplica. A fórmula do Pitaya Caps é segura e sigilosa, apenas no site oficial você irá adquirir a fórmula original do produto, onde você obterá todos aqueles resultados e muito mais. Você também conta com uma garantia incondicional de teste por 30 dias. Caso você não fique satisfeito ou satisfeita com os resultados, o site oficial do Pitaya Caps devolve todo o seu investimento. O seu risco aqui é zero, mas essa garantia incondicional você só tem no site oficial do produto, que vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E lá você encontrará as melhores opções. A primeira aqui no canto do lado direito é um kit teste apenas de um frasco, 60 cápsulas contido em cada frasco. Você pode ainda assim parcelar esse pedido aí de duas vezes de R$ 66,33 ou fazer também o seu pagamento à vista. Na opção do meio você tem um baita desconto de 40%, sendo que no primeiro pedido aí do primeiro kit você também tem desconto de 11%. Na oferta do meio é a oferta que mais tem saída na plataforma original do Pitaya Caps de 40% em desconto nessa oferta. É o kit prêmio de três frascos, que é o recomendado pela fórmula que o tratamento seja adequado aí por três meses para que você obtenha todos os resultados. É o recomendado pelo formulador do Pitaya Caps, você consegue parcelar esse pedido, que é o pedido mais adequado aí pra você. Você consegue parcelar em seis vezes R$ 51,12 ou também fazer aí à vista a sua solicitação. Na última oferta do canto do lado direito você ganha um desconto bem maior do site. Tem muita saída nesse pedido, pois trata-se de um tratamento a longo prazo. Você ganha um desconto aí de 48% kit top, cinco frascos e ainda assim consegue parcelar em mais vezes, 12 vezes aí pra você, de R$ 42,87. Mais informações acerca do frete, da segurança do site, qual você vai estar solicitando que é no original, todas essas informações, entre outras e outros descontos, aqui abaixo do vídeo estará o link do site oficial do Pitaya Caps. Para adquirir o seu Pitaya Caps, você deve vir no site oficial, que está na descrição do vídeo. desse vídeo e no primeiro comentário. O primeiro passo aqui no site oficial é você ir aqui nesse botão Peça Agora. Você virá, será redirecionado para essa página, onde aqui teremos os três kits. O kit 1 com frasco, 11% de desconto. O kit 3, que são três frascos com 40% de desconto. E o kit top, que é o kit 5 frascos com 48% de desconto. Eu vou clicar aqui no mais vendido, que é o 40% de desconto. Vou vir aqui em comprar agora. Ele virá para essa página. Você deve colocar aqui os seus dados, o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, o seu CPF, o CEP, o seu endereço corretamente, para ser entregue aí no seu endereço. E depois aqui nós teremos duas formas de pagamento. O cartão de crédito, que é a hora que você selecionar o cartão de crédito. Você deve colocar o número do seu cartão, o seu nome impresso no seu cartão, a validade e o código de segurança que vem atrás do seu cartão. Aqui as formas de pagamento, vem até 12 vezes. Aqui embaixo, você pode estar clicando de novo para comprar agora, com desconto especial. Se você quiser fazer outra forma de pagamento, que é em boleto, você clica aqui em cima em boleto. Ele virá para essa página, onde também você vai ter que colocar seus dados cadastrais, nome, e-mail, o telefone, o seu CPF. O seu CEP, o seu endereço, com todos os seus dados, número, bairro, cidade, estado. Aí, pagando em boleto, é somente à vista. Você vai demorar até 3 dias úteis para ser compensado esse boleto e o seu produto será liberado. Depois do pagamento, você fica atento no seu e-mail, que você vai ter todos os dados de acesso. Com o seu, o derrastreio sobre o seu produto, o Pitaya Caps. Verifique também sua caixa de spam. E aqui embaixo, gerar o boleto, onde vai ser gerado o boleto, para você estar fazendo a compra do Pitaya Caps. Então, é dessa forma que você terá que fazer para adquirir o seu Pitaya Caps. Qualquer dúvida, você deixa aí nos seus comentários, que eu poderei estar respondendo. Um abraço e até mais. Um abraço e um abraço e um abraço.